Fala pessoal, beleza? Primeiramente bem-vindos ao canal, já vou pedir que se esse vídeo for útil, por favor se inscreve no canal e deixe o like Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer a medição de um motor trifásico para ver se ele está queimado ou não Geralmente você vai encontrar esse problema, o motor vai estar superaquecendo, ou pode ser um rolamento trancado, pode ser algum problema na parte da ponta do eixo dele Por exemplo, se ele está movendo uma bomba, pode ser algum problema na bomba, se ele está movendo correias, pode ser algum problema nesse sistema mecânico que está acoplado ao motor Mas se você está encontrando um problema, você acha que tem um cheiro de queimado, que ele pode estar com problema, aí a gente vai medir aqui Beleza? Pessoal, um detalhe importantíssimo então, antes de você começar a sua medição, sempre posiciona o multímetro na escala de resistência, beleza? Então daí você vai conseguir fazer a medição do motor Esse motor foi rebobinado, então ele tem três fios, tá? Então geralmente são as três bobinas que você vai medir E como você vai estar fazendo a medição? Você vai medir bobina por bobina Então eu tenho os três fios aqui, vou medir essa com essa Vocês podem ver que está dando barulhinho aqui da continuidade e está me dando 2.5 ohms, né? Beleza, então quer dizer que essa bobina está boa Então outra coisa que vocês vão ter que atentar é que medindo, vou medir com a outra aqui Mesma resistência Que está dando barulhinho de continuidade Vou medir essa última aqui Beleza, a mesma coisa Então quer dizer que as três bobinas elas estão fechadas, elas estão boas Porém tem mais uma medição que a gente precisa fazer Que é para ver se não está fechando curto com a carcaça, se não estragou uma bobina, se não derreteu o verniz Se não deu algum problema internamente aqui do motor Beleza? O que a gente vai fazer? Você tem que achar algum ponto da carcaça do motor que não esteja com tinta, né? Geralmente a gente pega o parafuso do aterramento aqui dentro Mas procura algum ponto que você vai conseguir encostar na carcaça mesmo Eu vou pegar o parafuso aqui dentro e eu vou medir aqui Você pode medir bobina por bobina E você não pode ter continuidade, beleza? Estou medindo aqui Estou medindo aqui, não pode dar continuidade aqui Se não quer dizer que está em curva Eu vou medir aqui Se não, se você quer fazer mais rápido Você pode simplesmente juntar as três bobinas Junta E se der alguma fuga aqui para a carcaça Isso quer dizer que o motor está com uma bobina estourada, algum problema assim Beleza, esse motor vai estar em perfeito as condições Beleza? Esse é basicamente o teste mais fácil que a gente faz Para ver se o motor está queimado ou não Então se isso foi útil para vocês Eu sei que é bem básico Mas se você está no início da sua carreira Como técnico ou na indústria Isso vai te ajudar muito para começar Beleza? Valeu, forte abraço Se inscreve no canal e deixa teu like se te ajuda